Aopa meus manos, antes de tudo deixa o like e se inscreve aí, vai ajudar bastante, tamo junto. Fala meu povo mano, tranquilidade véi, lan aqui mais uma vez, tá ligado? E dessa vez aqui iremos estar trazendo um 3 em 1 do Toru. Mano, eu vi um finalzinho de um vídeo com esse cara aqui, os cara tava me hypando no comentário. Mano, esse aqui parece que é foda, esse aqui parece que vai ser louco. Vamos estar trazendo do Marquim, do Okabe e um da Dia, que tem o dele e o do Valentani junto. Bora começar com o do Marquim. E dá-lhe. Yonder of you, Holy. Olha, ele tem até uma bengalinha mano, cachecol, nossa. Ó, de todos os estantes, esse é o mais bonito. Ele tem poder baseado com história? O que é isso? Peraí, então jogaram ele quando criança numa floresta? E aí né, todo mundo sabe que quando uma criança jogada numa floresta ela vira um golem né mano? Daí ele vira um golem, daí agora que ele vira um golem, ele viveu como uma pessoa normal e aí achou um moleque. Yasuho 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 Yasu, vai ser o Yasu. Preciso disso E outro médico O cara tá morrendo mano. Por causa do médico? Caralho Morio 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 é Se eles mexerem com ele, estão sujeitos a morte. Mano, que brisa, calma aí, por ele ser um homem de pedra ele não envelhece? Sei lá, eu só sei que ele tava passando uns dias com o Yasu, daí ele sei lá, foi embora ou largou ele, Yasu deve ser tipo uma mina, sei lá. Daí eles se separaram, ele se arrependeu e aí ela foi atrás do médico e ele não quer que ele ache o médico porque senão vai dar ruim pra ela e ele gosta dela? É tipo isso? Yasuho Yasuho É, eu acho que o Yasu é um menino. Ah, ele é legal então. Mano. Mano, esse stand é muito atemorizante, véi. Ele é muito bem feito, véi. Sério. Maravilha pra você. O que? Uma fruta? Lembrei que é o Josuke, pode crer. Esse refrão ficou bala, hein, mano. É o Toru. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ó, tá. Esse aqui eu acho que é um pouco mais complexo. Não tanto quanto o Valentine, porque o Valentine é... Tá ligado, precisa ter Big Brain pra entender. Mas esse aqui eu acho que o stand dele é um pouco mais independente. Tá ligado? Eu não vi ele controlando o stand, tá ligado? Eu acho que o cara é um cara do bem, tá ligado? Ele só queria ajudar. Só que como ele tinha um stand, ele falou, mano, eu acho que o médico que eles estavam indo atrás... Sei lá. Só sei que eu não podia encontrar esse tal do médico, porque senão o stand dele ia dar... E fora que eu não sei do que ele faz, ele joga maravilha, tá ligado? Que porra é literalmente maravilha, tipo insta-kill, véi. Sei lá. Só sei que esse parece o independente. O stand, parece que ele não controla muito bem o stand, ou que o stand anda sozinho, tá ligado? Mas também, né, mano? Que ele... Ó, esse stand do cara é muito bem feito. É lindão, mano. O cara tem um cachecol, uma bengalinha assim, ó. Parece um senhorzinho andando, tá ligado? Nossa senhora, você vê esse bagulho na rua, amigão, de noite. Fudeu. Bora ver o do Akabe. Yonder of You. Maravilha do U. Se U é estranho. Ah, é porque é de Toru. Entendi. O poder dele é azar? Ah! Agora faz sentido. Então quer dizer que se alguém chegar muito perto dele, o stand joga azar no cara. Ah, tá. Ô, maneiro, mano, maneiro. Então ele não é, teoricamente, um cara do mal. Ele, tu tá ligado? O stand dele faz sem querer. E no final ele morre despedaçado. E no final ele morre despedaçado. Caralho, então acho que ele não envelhece. Caralho, então acho que ele não envelhece. O Josuke é aquele cara lá da parte do Kira, mano. Eu lembrei dele. A nova espécie, eu preciso encontrá-la. Se cair meus ouvidos, assisto o que vai fazer. Essa nova fruta, eu preciso obter. Maravilha é o que terá. O cara quer achar como o Gomu no Mi, mano. Ainda não sabe o que vou encontrar. O tal cirurgião. Verão que é o meu stand. Ah! Entendi. Esse é provavelmente um dos stands mais fortes que já teve aqui. É foda. Caralho. Mano, de novo. Que nem o Valentine. O Valentine, mano, ele tava louco. Ele já era forte pra porra. Daí ele falou, mano, se eu pegar o cadáver divino completo, fudeu pro seis. E aí o que acontece? A história se desenrola. Ele pega o que ele queria pra ficar fodão e perde. É a mesma coisa com esse cara. Ele queria um bagulho, pegou o bagulho e perdeu. Tem mesmo a coragem de disparar o segundo tiro. E a surro não deixa ela fazer isso. Com a fruta. Tá bom. Viu abelhas na morte, mano. Maravilha pra você. Não é seu dia de sorte. O Vá, tchau. 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 O autor tem umas criatividade pra fazer esses bagulhos, mano. Essas partes de hoje. Porra. Que cara bom. Só que podia ter uma em que o vilão ganha, mano. Podia ter uma em que o vilão quer um bagulho pra ficar muito forte. Dá um puta trabalho, mas quando ele pega, ele legit ganha. Daí só vão matar ele na próxima geração, mano. Ia ser do balacobaco, mano. Bora ver agora vilões. Toru e Valentine é da dia. Fit Camandes, mano. Simbora. Saltar entre dimensões e azar. Azar ganha. Venha. Azar. Da hora. Grande Valentine, né? Acabou. Jojo. Ok. Literalmente, né, mano? É foda. Não. Giro. B4C. 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 Você acha mesmo que pode ir contra mim? Esse é o trem do amor. Trem do amor. Trem do amor. Não vencerá no meu mundo. Bravo. Azar. Jojo. Ô. Muito bom, velho. Esse refrão vai ficar na minha mente, velho. Eu tô sentindo. Esse, então, você vai ter azor. Acabou. Jojo. Foda. O azar. É foda, mano. Como que para esse cara, velho? Cara, é o azar puro. Cara, o que é? Esse stand aí até agora é o mais atemorizante de todos. Caralho. Que foda. Não podem enfrentar o próprio azar. Vai ter azar. Jojo. Melhor você não me enfrentar. Melhor você não me enfrentar. Por dimensões veja queimou. Saltou. Vou te mostrar o que é dar. Oh, oh, oh. Tudo parou. Parou. Acabou. Pra você, Jojo. Foda. Então você vai ter azar. Vai ter azar. Jojo. Vai ter azar. Oh, esse refrão vai ficar na minha cabeça. Hum. Que musicão bom, velho. Vou te mostrar o que é dar. Tudo parou. Parou. Acabou. Pra você, Jojo. Foda. Foda. Nossa. Oh, tem uma dúvida aqui. O que que a rocacá vai fazer? Tipo, é tipo a flecha? É tipo, cada vez que troca de geração vai trocando o upgradeador? Tipo, naquela lá do Diávolo. Precisa lá da flecha. Daí nesse aqui é tipo a flecha só que versão fruta? Faz a mesma coisa? Sei lá. Bom, povo, espero que tenham gostado aqui. Foi maravilhoso conhecer o Toru. Ele é muito pica mesmo. Sinceramente, é o stand que eu mais gostei até agora. É o visual mais foda. É o com a habilidade que eu mais gostei. É o mais estiloso. Cara, cara, tem uma bengalinha, mano. Pelo amor de Deus, velho. Que outro stand tem uma bengalinha, mano? Holy. Enfim. Esse, por enquanto, tá sendo o meu favorito. Junto com a Steel Ball Run e essa parte aqui do... Eu não sei qual que é o nome dessa parte, mas enfim. A parte do Toru e a Steel Ball Run, pra mim, são minhas favoritas até agora. E é foda porque as favoritas ainda estão no anime, né? Não... Oh, estão no mangá, né? Não tem anime. Que legal. Legal. Bom, povo, espero que tenham gostado. Deixa o like, você tá me ajudando bastante. Tamo junto e até a próxima, são frases. Tchau!